Esse é o Grave 7 naquele pix, se inscreva no canal Pra comprovar que os progresso deu certo Vou desfilar de Mercedes sem teto Fazendo a grana no teto Ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro, tento Da minha carreira obter uns por cento Conhece esse argumento Mede pra mim, mas bebê só lamento E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile nosso, tá no envolvido Fica louque, perde o juízo Fica linda, Didi, ó Não mete, ela tá com o cara mais caro da casa de chu Virando a gordo e na boca Viva lá a vida, vela, ela quer ficar louca Quer ficar crazy, balança a roupa Aí vai, diva de Dom Perrier Mas, cinco, ligou, quatro, três Vai ser bem o que mata sua sede Prometo, não vou atuar, Mary Kay Volto dentro da Mercedes Fica a Mercedes, depois da MC Boku Tá me pedindo em francês, homenagem à Truá Com a melhor amiga eu fui Pede pra mim te bater Pra te ver gemela pela manhã, é bonjour É que eu te foda no quieto Sabe que eu sou perdicento Deve ser só o começo Amando e vencer o resto Deve ser só o começo Falando coisa sem o resto Deve ser só o começo E ela quer ficar de pé E eu te foda no cabelo Pode falar que eu não presto Mas tudo fica em segredo E tá certo, tá certo E ela quer foder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Sento na cama ou no estilo, resto no baile e roça no envolvido Fica louco e pede o juízo, fica linda Didi Fica linda Didi Esse é o Graviset, naquele pique se inscreva no canal Mas esse é o Graviset, sucesso com a mulherada